O caminho de Cora é inspirado em outros caminhos pelo mundo. O mais famoso deles, o caminho de Santiago Compostela, que começa na França e atravessa grande parte da Espanha em mais de 800 quilômetros de extensão. O de Goiás tem 300. Por enquanto, a ideia é esticar o trajeto para perto de mil quilômetros. Da cidade de Goiás a Alto Paraíso, no nordeste do estado. Mesmo agora, a viagem é para quem tem preparo físico. Ainda que possa ser feito de carro, a graça é cumprir o percurso a pé ou pelo menos de bicicleta. Um caminho que pede paciência e oferece cenários para contemplação. Entre um passo e outro, calma, para ouvir o que a natureza fala. Das chapadas às serras a perder de vista. Do mato rasteiro às árvores tortas, espécie de selo do cerrado. Da terra vermelha às cachoeiras. Mas não imagine um caminho de rosas. Menos ainda agora, que a estiagem praticamente esturricou o cerrado e cobriu as estradas de pó. E cobrir não é força de expressão. A estrada some no poeirão. O sol queima tudo abaixo dele. Às vezes, a palha nas duas margens da estrada é tão seca que o cenário visto aqui do alto chega a ser poético. E entre uma curva e uma reta, o caminho tem poesia de verdade. A escola passa o saber e a vida nos dá a sabedoria. Com esse trecho da obra da maior poetisa goiana, começamos a aventura que leva o nome dela. Caminho de Cora. 300 quilômetros numa trilha, pelo interior de Goiás. O ponto de partida, Corumbá de Goiás. Cidade que respira tradição e história colonial. E ainda, um paraíso de belezas naturais. É hora de começar. Comitiva pronta. A banda mais antiga da cidade, a 13 de maio, dá o tom. Vamos no passo do ultramaratonista e recordista mundial, Márcio Vilar, de 54 anos. Enquanto eu puder estar incentivando, estar ajudando cada pessoa desse mundo. Vai valer a pena, porque eu sei que eu não vim aqui ao mundo a passeio. Eu vim aqui para poder ajudar a fazer alguma coisa. Márcio é carioca, mas fincou raízes em Goiás. É o embaixador do percurso do Caminho de Cora. O Márcio e a comitiva começam agora o Caminho de Cora. No trajeto, oito cidades e oito povoados. Márcio carrega na bagagem uma história de superação incrível. E mostra que o impossível não existe. E tudo isso para ajudar as pessoas. Quando eu conheci a filantropia, assim, aí a minha vida mudou de vez. Comecei a correr por causa dos sociais, e aí que passou tudo certo. Porque eu sabia que se eu parasse, eu não ia estar salvando uma vida. Então aquilo fazia com que eu continuasse. Se continuasse, eu passei a usar a filantropia como motivação para poder superar todos os obstáculos e conquistar. E hoje são seis recordes. O recorde mais importante é o recorde de arrecadação de leite em pó, o recorde de pagar a operação no coração de crianças, o recorde de solidariedade. A comitiva é seguida por onde passa. Ações sociais com a distribuição de cestas básicas, além de conversas inspiradoras. A inspiração, não é? Quem tiver qualquer problema na vida, com depressão, tudo, sai de casa, vem dar uma caminhada, vê o sol nascer, vê o pôr do sol. O caminho de Cora também leva no cenário nomes de grandes personalidades aqui de Goiás. Essa é a cruz de Chico Mineiro, sertanejo, tocador de viola. Ele foi baleado a cerca de quatro quilômetros daqui e veio caminhando até este exato ponto, onde sua voz e viola ficaram eternizados. É ele que dá nome a uma moda da dupla Tuniquitinô. Chico Mineiro foi a trilha sonora para o descanso da expedição. Música Sobrevivente do tempo e do abandono, o antigo Arraial de Ouro Fino, que servia para abrigar gente em busca de ouro, é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico, IFAM, como sítio arqueológico. Foi aqui que em 1726, Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, brilhou os olhos. Essas ruínas são memórias da antiga igreja do Arraial de Ouro Fino. É nesse chão o marco inicial da mineração goiana. Essas paredes, que resistem há 295 anos, já presenciaram a extração de muito ouro e hoje sustentam um outro tipo de riqueza, a histórica. Música Um passado tão presente que manteve aqui no Arraial gente como o Marconi. Sertanejo de sorriso fácil e apegado às suas raízes. No tempo que deu mais novo, tinha muita casa aqui no Ouro Fino. Tinha umas casas de adobo, tudo de esteio, harta as casas. Tinha umas três casas do tempo dos antigos aqui, no laigo. Tem esse lugar da cisterna, que o povo usava para apanhar água. Entupiram elas, tudo. Mudou muitas coisas. E desmanchou as casas velhas. O caminho de cora é uma viagem lenta e panorâmica por um interior que está desaparecendo. Um Goiás antigo, matuto, de casas velhas, roceiras, algumas desabando. O tempo seco impõe um cenário desolador. O tempo seco impõe um cenário desolador. Mas a vida no galho raquítico da árvore, no gado que rumina o caminho desidratado, nos riachos frescos e transparentes, terra de cavalos e cavaleiros, levantando poeira no estradão, de carroça e carro de boi, de gente agradável e simples, demais da conta. O caminho é a oportunidade de vitórias pessoais. João perdeu a perna após um câncer. Depois disso, venceu a doença cinco vezes. Mas a gente tem uma grande capacidade de readaptar a nossa condição, de recomeçar e de ter uma vida nova. Eu digo que a amputação, para mim, ela não foi o fim da minha vida. Ela foi o início de uma nova vida. Lógico, eu tive que passar por um processo. Eu tive que me adaptar, eu tive que aprender a lidar com o corpo que estava faltando uma perna. E a partir desses aprendizados, desse desenvolvimento, eu pude ter uma vida onde eu posso dizer que eu não encontro limites, mas algumas limitações, sim, acontecem, existem. Mas, na grande maioria, a minha vida não tem limitações nenhuma. A primeira comitiva do Caminho de Cora alcança as ruas de pedras e o casario de Piranópolis, uma das cidades coloniais mais charmosas do Brasil, dispensa apresentações. Mas dá para ficar aqui uns três dias. Segue, cruza a estrada de um outro Goiás, o da Ferrovia Norte-Sul. Segue e para de novo na centenária Jaraguá. Além da banda, a cidade recebe a comitiva no Museu Histórico e com a prosa poética de um palhaço. Jaraguá é conhecido mundo afora como capital da confecção, conhecido também por suas lendas, sua riqueza natural. A Serra de Jaraguá tem sua rampa de parapente, que está entre as três melhores do Brasil para a prática do voo livre. E também hoje é trecho do Caminho de Cora. Pensado em 2013, o Caminho de Cora entrou para o calendário oficial de eventos no Estado durante a transferência da capital para a cidade de Goiás. É a única trilha poética do mundo. Pode se transformar em breve num dos caminhos mais longos do planeta. O Caminho de Cora é o único caminho do mundo que liga três patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco. Sai da cidade de Goiás patrimônio da Unesco cultural, passa no Distrito Federal e chega na Chapada Patrimônio Natural Mundial. 1.400 quilômetros. O Caminho de Cora a Coralino está sendo muito promovido agora. Depois tem o Caminho do Planalto Central e o Caminho dos Veadeiros. Nossa intenção é até dezembro do ano que vem entregar o Caminho de Goiás e aí concorrer com o Compostela e colocar no cenário mundial. Aos viajantes, olhos atentos ao percurso. Nos 300 quilômetros do Caminho de Cora, após a partida da cidade de Corumbá, se prepare para conhecer Cocalzinho, Pirinópolis, São Francisco, Jaraguá, Itaguari, Itaberaí, até finalmente chegar ao destino, a histórica cidade de Goiás. A trilha que liga as imponentes cachoeiras de Corumbá, a cidade mais antiga do estado, acaba aqui. A linha de chegada concretiza os 300 quilômetros de uma caminhada extremamente rica. Quem chega não traz só os pés cansados, mas carrega também na bagagem pedacinhos de Goiás. Muita história, conhecer Goiás por dentro. Eu escolhi Goiás para ser minha terra, eu sou paulista de nascimento, mas goiano de coração. E conhecer a história, o começo de Goiás, que essa aí era uma estrada de extração de ouro. Então eu recomendo, para a gente saber buscar das nossas raízes, eu acho que a gente busca o nosso futuro. A comitiva foi recebida em Goiás por Ronaldo Caiado, uma espécie de reconhecimento do governador ao esforço dos pioneiros do caminho de Cora. Resgatar a história, mostrar como nossos antepassados viveram, e ao mesmo tempo ter orgulho desse passado, reproduzir isso nos dias de hoje, dando oportunidade para que as pessoas que não conhecem, e aqueles que vêm nos visitar, possam compartilhar de um trajeto, que é um trajeto maravilhoso. São histórias sobre Carlos, João, Marconi, Sofia, Márcio, Cora, Coralina, que somam identidade ao caminho. O trajeto mostra origem, suspira nas palavras de Cora e toca a trilha do Cerrado com toda a sua exuberância sertaneja. As marcações, as placas, os cenários e os sons do Cerrado Goiânia estão lá, à espera de novos viajantes. Afinal, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. A primeira viagem, digamos, oficial pelo caminho de Cora, terminou em seis dias. Qualquer um pode fazer em mais ou menos tempo. Mais significa ver, conhecer mais. Também é menos cansativo. Uma chance e tanto para contemplar essas coisas que só Goiás que tem.